Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio e nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca vi o igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo és Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Aleluia Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacob Estaremos juntos Estaremos juntos lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é o Senhor Para sempre eu cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá